Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Multilaser Industrial, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Bom, olhando aqui por cima, a gente já vê vários números negativos, variações negativas. Então, vamos entender o que está acontecendo com a empresa através dos números. Primeiramente, vamos começar avaliando base anual, terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023. Depois, faremos a base trimestral, segundo trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2023. Por fim, os 9 meses e alguns indicadores e custos também. Vamos lá. Margem ebítida passou de 11% para menos 13,2%, uma variação de 24,2 pontos percentuais para baixo. Margem bruta de 30,4% para 6,7%, uma perda aqui de 23,7 pontos percentuais. A margem líquida de 6,1 para 24,4 aqui, negativo, uma perda de 30,1 pontos percentuais. Receita líquida de 1,1 bi para 883,7, uma perda de 21,3%. Isso aqui é um dos maiores problemas atuais, ok? Da Multilaser aqui, perda de receita, a empresa precisa recuperar receita. Lucro bruto, 341 mil para 58, uma queda aqui de 82,8% aí, refletindo a perda de receita. Já ebítida aqui, passou de 123,8 mil para menos 116,3. Uma perda aqui de 240 mil, já o lucro ou prejuízo saiu de um lucro de 68,5 mil para um prejuízo de 212,2. Uma perda aqui de 280 mil, 280,8. Então, observando aqui na base anual, os números não estão bons. O principal problema aqui é a perda de receita. Você perde receita, você perde capacidade, perdeu bastante receita aqui. Os seus custos, se mantendo em níveis elevados, reduz o seu lucro bruto. Houve essa queda gigantesca aqui de lucro bruto, o seu ebítida cai e o seu lucro potencialmente cai também, ok? Então, os números não estão bons aqui, em função principalmente da receita líquida, que caiu bastante. A empresa precisa recuperar a receita. Vamos ver agora aqui na base trimestral. Margem ebítida passou de 3,7% para menos 13,2. Uma queda de 16,9 pontos percentuais. A margem bruta de 26,7% para 6,7. Uma perda de 20 pontos percentuais. E a margem líquida de 4,4% para menos 24, uma perda de 28,4 pontos percentuais. Receita líquida estava em 989,8 mil, foi para 883,7. Mais uma perda aqui de receita também na base trimestral. Uma queda aqui de 10,7%. Lucro bruto, 263,8 mil para 58,8, uma perda de 77,7%. Já o ebítida saiu de 37 mil para menos 116,3 aqui. Uma perda aqui de 414%, ou menos 153,3 mil aqui. Já o lucro saiu de 43,5 mil para menos 212,2. Um prejuízo aqui, ou seja, uma variação negativa de 255,7 mil ou 587,7% a menos. Então a gente vê que na base trimestral os números também não foram bons e houve mais perda de receita. Isso é muito complicado, isso complica muito a situação. O mercado não gosta de perda de receita e neste caso não é apenas uma questão de gostar ou não. É uma questão de sobrevivência realmente aqui da empresa, porque isso está afetando todos os números. Vamos ver agora então os 9 meses, aproveitando. Se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Margem ebítida passou daqui a 9 meses, ok? Janeiro até setembro de 2022, mesmo período de 2023, janeiro até setembro. Vamos lá, margem ebítida passou de 12,1% para menos 14,1%, menos 26,2 pontos percentuais. A margem bruta passou de 28,6 para 10,2. Uma queda aqui de 18,5 pontos percentuais. E a margem líquida de 9% para menos 19,2. Uma perda aqui de 28,3 pontos percentuais. Receita líquida 3,2 bi para 2,6. Menos 613,8 mil ou menos 18,8%. Então a gente vê aqui de novo a queda de receita também nos 9 meses. Isso está afetando muito a empresa. Você vê aqui essa perda aqui de 613,8 mil aqui de receita. E você vê a correlação com o prejuízo de 511,3, né? Então se a receita tivesse permanecido estável ou aumentado ou menos negativa, né? O lucro aqui, o prejuízo estaria bem diferente. A empresa precisa recuperar receita. Lucro bruto passou de 936,4 mil para 270. Uma perda aqui de 71,1%. Ebitda 395 mil para menos 374,6. Uma perda aqui de 769 mil. E já o lucro saiu de 295 mil para um prejuízo de 511 mil. Então, conforme observado, né? Essa perda aqui de receita está afetando muito e trazendo aqui este prejuízo. Resumindo aqui também, não está bom. Nos últimos 9 meses, a empresa precisa recuperar receita para voltar a ganhar, ok? Vamos ver aqui alguns números e indicadores também. A receita líquida nos últimos 12 meses, 3,7 bi. Lucro ou prejuízo, no caso, menos 716,5 mil, que está com prejuízo acumulado nos últimos 12 meses. E a margem líquida em função do prejuízo está negativa, menos 19%. Já o lucro por ação 3T23 ficou em 0,26 de prejuízo. Nos últimos 9 meses, está em 0,62 de prejuízo. E nos últimos 12 meses, está em 0,87 de prejuízo. Valor da ação considerado para os cálculos, R$2,22. Estamos com um PL negativo aqui, menos 2,54, já que estamos com prejuízo aqui nos últimos 12 meses. PVP aqui, 0,51. Com valor patrimonial por ação de R$4,32. Esse é um ponto interessante. A empresa está com desconto aqui, né? O valor da ação está metade aqui do valor patrimonial por ação, porque ela está com desconto aqui. O fator é 0,51. R$4,32 vezes 0,51, R$2,22. Está com desconto porque está dando prejuízo, né? Para que as ações voltem a crescer aí e possamos aproveitar esse desconto, a empresa precisa aumentar a receita e dar lucro. Porque comprar uma ação que está com desconto, mas a empresa está dando prejuízo, né? Acaba sendo um tiro no escuro. Nós precisamos que a empresa volte a dar lucro, que ela volte a aumentar a receita. Assim, os lucros vão aumentar, os custos aí serão mais absorvidos e a empresa voltará a ser lucrativa aí novamente. Mas temos que observar o aumento da receita. Já que o capital social realizado, 2T23 para o 3T23, permaneceu o mesmo. Número de ações também não teve mudança. Valor de mercado, 1,8 bi. Sem dividendos nos últimos 12 meses, o resultado financeiro líquido foi negativo aqui. Menos 86 mil e a empresa tem esse prejuízo acumulado de 511,3 mil. Já a alavancagem aqui. O índice está negativo porque a empresa está com o EBITDA negativo nos últimos 12 meses. Porém, a dívida líquida está em 40 mil. Já observando aqui pelo patrimônio líquido, com uma dívida de 40 mil e um patrimônio aqui de 3,5 bi, está bem confortável. Esse é um ponto positivo também aqui em relação ao desconto que eu mencionei, né? A empresa tem um patrimônio líquido muito bom, né? Então, esse é um ponto bastante positivo. Então, ela está operando aqui com o valor da ação de 2,22 com o valor patrimonial por ação de 4,32 reais. Porque o patrimônio líquido está muito bom. Porém, temos que aumentar a receita, né? Então, vamos entender agora para onde é que foi aí, para onde é que está indo o lucro, né? O que está acontecendo aqui através dos custos, despesas e o resultado financeiro líquido. Porque estes são os itens que mais consomem a receita da empresa, ok? Vamos ver então para onde é que foi o dinheiro todo aí. Com essa receita 3T22, ok? Com o 3T23 aqui. Com essa receita líquida aqui de 1 bi, né? Nós temos aqui custos. Tivemos custos de bens e serviços, 782 mil. Tivemos despesas operacionais aqui, 232 mil. E o resultado financeiro líquido de menos 33 aqui, né? Somando aqui apenas estes 3 itens, eles já dão aqui 1 bi, 1,048. Então, já quase que consome a leitura receita, por aí ainda sobra um pouquinho, né? Aí você adiciona impostos e aí no final você tem o lucro da empresa, ok? Eu não coloco total aqui, que é para não confundir com a demonstração de resultados com o lucro líquido lá no final. Aqui eu estou apenas comentando custos e despesas. Já aqui no 3T23, a gente vê a receita aqui, você vê a queda muito brusca de receita, né? A empresa precisa aumentar a receita. Você vê a receita aqui, 883 mil, né? Então, você tira aqui só os custos aqui, já estão quase consumindo toda a receita, ó. Somando aqui a receita e estes custos aqui, sobra 58, 59 mil. Aí você tem que tirar aqui despesas operacionais, 196 mil. E o resultado financeiro líquido, então aí já acabou consumindo tudo, né? Já ficou negativo aqui. Aí você joga imposto lá também. Então, a gente vê por que está tão complicada a situação da empresa. A gente vê que a receita caiu aqui, 21,3%, já mencionado. Você teve aqui aumento de custos de 5,5% e você teve um aumento aqui também no resultado financeiro líquido. Mais despesas financeiras, 153% a mais despesas financeiras, né? Já aqui no 2T23, nós observamos que a empresa estava com um pouquinho mais de receita comparando com o 3T23. Porém, aqui também com custos elevados e despesas também elevadas, né? Apesar do resultado financeiro líquido positivo. Então, somando isso aqui, já ficou aqui com uma sobra, né? De 38 mil. Aí você joga impostos também e vai consumir mais deste valor. Mas observando a mudança aqui no 2T23 para o 3T23, teve 10% aqui de perda de receita, né? E você teve um aumento aqui de custos também. Aumento de 13,6% de custos aqui de bens e serviços vendidos. E as despesas aqui, houve uma redução aqui, né? De 18,1% ou 43 mil a mais aqui. É um ponto positivo. Houve essa redução de despesas. Então, aí não dá para você reduzir despesas, né? Se você... Ah, tem que aumentar a receita. Se você reduzir aqui só as despesas. Enfim, né? Infelizmente, aí, pessoas acabam sendo demitidas. Funcionários perdem seus empregos. A empresa fica com essa... Muito apertada, né? Para essa obsessão, essa necessidade de reduzir as despesas. Então, esse é um ponto aí que tem um limite, né? Até onde você pode reduzir despesas. Tem que aumentar, sim, receita. Se possível, aqui, reduzir custos, né? Serviços, obviamente. Mas o foco realmente está no aumento da receita. E o restauro financeiro líquido aqui teve variação aqui de positivo para negativo. Passou de 15 mil para menos 86. Então, houve uma variação negativa aqui de 101 mil. Neste período aqui, 2T23 para o 3T23. Já nos nove meses, a receita líquida aqui estava em 3,2 bi passou para 2,6. Houve essa perda aqui de 18% de receita. Já os custos aqui aumentaram. Passaram de menos 2,335 para menos 2,388. Um aumento aqui de 2,2%. Com queda de receita, aumento de custos, isso é muito complicado, né? Despesas operacionais, o mesmo aqui. Tivemos um aumento de 18,2%. E o resultado financeiro líquido piorou bastante. De menos 46 mil para menos 111. Então, isso explica, tá? O principal motivo aqui dos prejuízos da multe está aqui na queda de receita. Você vê que os custos, a receita caiu bastante. Porém, os custos não caíram na proporção. Os custos aumentaram, né? Apesar de não ter evoluído tanto dos 9 meses aqui, 22 para os 9 meses de 2023. Porém, a perda aqui de receita está afetando muito, ok? Somando estes itens aqui, ó. A gente vai com um resultado negativo aqui de 533 mil, né? Arredondando aqui, 534. Então, só para entender, né? Para onde é que vai todo esse dinheiro aí e o porquê da empresa não estar dando lucro aí. Vamos ver agora, então, um pouco do histórico, do valor das ações aí. A empresa começou o ano com as ações valendo R$3,80. Com base na última cotação, R$2,22. Há uma queda de R$1,58 por ação ou menos 41,6%. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$3,75. Com base na última cotação, R$2,22. Uma queda de R$1,53 ou menos 40,8%. Pelo gráfico que a gente observa, vamos lá no comecinho do ano, aqui, lá nos R$3,80. Muitas empresas tiveram esse movimento de queda aqui. Independente de resultados, muitas empresas tiveram essa queda até o mês de abril. E aqui, a partir do mês 4, muitas empresas já começaram a subir, antecipando aí a queda da Selic. Porém, as empresas podem subir sim com a queda da Selic, mas para se manterem lá em cima ou continuarem subindo, é necessário que os resultados sejam bons. E os resultados da Multilaser aqui, infelizmente, não estão tão bons. A empresa precisa recuperar a receita. Teve a IPO aqui, num péssimo momento, na verdade, porque foi quando a Selic começou a aumentar em 2021. E muitas empresas que estavam lá com bons números, que estavam crescendo, passaram a cair também, em função do aumento da taxa de juros. No caso da Multilaser aqui, ela já estreou e já foi caindo, já que não tinha histórico aqui antes. Então, ela já estreou aí para baixo, valendo lá os R$12,00, R$13,00. Mas, infelizmente, a empresa vem enfrentando essas dificuldades todas. Vamos torcer aí para que a Selic, caindo, traga ventos mais favoráveis para a empresa. Vamos ver também um pouco do histórico aqui. Vamos olhar aqui por semestres. Primeiro semestre de 2021, ela estava com 2,6. Só para entender por que nós chegamos aqui. A gente vê a perda de receita, vem afetando muito a empresa. Sim, primeiro semestre de 2021, ela estava com 2,6 bi de receita aqui. E um lucro de 395,9 mil. Margem boa de 15%. Já no segundo semestre, a receita caiu. A gente vê lá, acompanhando o gráfico, vendo que foi caindo só porque a Selic estava aumentando ou tinha aumentado muito. É que a Selic afeta acesso ao crédito, aumenta as despesas financeiras e dificulta o mercado todo. É um efeito que vai levando um rolo compressor, que vai levando todo mundo. Então o mercado tem essa questão de se antecipar, entender causa e efeito, juros altos inimigos da bolsa, sem contar que muitos investidores saem da bolsa e vão para a renda fixa, para outros tipos de investimentos, que se tornam mais atraentes quando os juros estão elevados. Isso tudo derruba o valor das ações. E a empresa passa a trazer piores resultados, não porque as ações caíram e os investidores foram para outros tipos de investimentos, que o aperto monetário realmente traz dificuldades para as empresas. Com essas dificuldades, os números caem. Receita cai, lucro cai. Mas voltando aqui na planilha então. Então a receita passou de 2,6 para 2,2 aqui no segundo semestre de 2021. Com o lucro ainda bom, a margem ainda aqui elevada, até subiu a margem. Porém no primeiro semestre de 2022, a receita caiu. E o lucro caiu e a margem caiu também aqui para 10,5. E as maiores dificuldades começaram aqui no segundo semestre de 2022. Apesar do leve ganho de receita, a empresa já passou a ter dificuldades aqui. O lucro passou de 226 mil para um prejuízo aqui de 136 mil. A gente vê agora o primeiro semestre de 2023 com uma queda muito expressiva de receita comparando com o primeiro semestre de 2022. É bom comparar períodos iguais, ok? Às vezes tem a sazonalidade aí. Então vamos aguardar agora aqui, né? O segundo semestre de 2023 ainda falta um trimestre para fechar o ano. Mas dificilmente a empresa vai conseguir superar o segundo semestre de 2022. Tanto em termos aqui de receita, quanto em termos de lucro, né? Já que piorou bastante aqui, saiu de menos 136 mil para menos 212 até agora. Ainda falta um trimestre para fechar aqui, ok? Já comparamos os nove meses. Mas é isso que eu tenho para falar em relação ao grupo multi aqui. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte ao grupo multi. Sucesso para todos, para todas e até a próxima. Tchau, tchau.